Tô de volta ao vivo pra toda a região e continuam as investigações sobre o caso de uma adolescente de 15 anos que foi encontrada morta numa estrada de Álvares Machado na semana passada. A polícia já identificou dois suspeitos do crime e quem tá acompanhando esse caso desde o comecinho é o repórter Rubens Nakato, que agora tá na Delegacia de Investigações Gerais de Prudente. Nakato, bom dia pra você. Como é que tá o trabalho da polícia? Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a polícia tá trabalhando bastante nesse caso, viu? Como você disse, eu tô aqui na DIG que tá agindo em conjunto aí com a Delegacia de Álvares Machado, né? Onde o corpo foi encontrado lá numa estrada de terra. E olha só, vou conversar aqui com o doutor Pablo pra dar mais esclarecimento desse caso. Doutor, qual a linha de investigação? A gente sabe aí, pelo menos dois suspeitos foram identificados. A partir de agora, qual a linha de investigação? Bom dia. Bom dia. Em verdade, assim que houve a localização do cadáver, o primeiro procedimento era a identificação. Com a identificação, nós passamos a monitorar e fazer um trabalho retroativo pra ver se vinculava algum tipo de ameaça, algum tipo de problema com essa vítima. Com isso, pelas redes sociais, nós verificamos uma briga já envolvendo e indicando suspeições. Fomos atrás dessas pessoas, ouvimos muitas testemunhas ontem, familiares, vizinhos, pessoas do bairro, além da identificação desses dois suspeitos. Todavia, é um caso de altíssima complexidade, predominantemente envolvendo menores de idade. Então, nós estamos aguardando a prova material, a prova real concreta, que vai vir através dos laudos e dos exames, pra, enfim, solicitar, representar pelas prisões dos autores. Pode haver aí mais pessoas envolvidas também, doutor? Sim, sim. Nós estamos estudando a possibilidade, investigando, de pessoas que podem ter fornecido material, pessoas que podem ter auxiliado, talvez, na ocultação do cadáver. Então, o caso ainda só se está começando. Quer dizer, o polícia ainda vai ouvir mais suspeitos ainda, mais pessoas próximas a essa adolescência? Sim, tanto na DIG, quanto na delegacia de Álvares Machado, constantemente as equipes chegam com novas pessoas, novas pessoas que são citadas nos depoimentos anteriores, pra, enfim, nós podemos esclarecer completamente o crime. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. Nós continuamos acompanhando esse caso, que vem aí intrigando a polícia, né, desde o começo, numa morte misteriosa, pra montar todo esse quebra-cabeça, como você disse ontem também, em Casa Grande. A polícia tá fechando o cerco pra tentar encontrar, então, aí os autores desse crime. Casa Grande. É questão de tempo pra que isso aconteça, Nakato. Obrigado pela participação. Agradeço também ao doutor que participou com a gente aqui ao vivo no nosso SBT Interior. Bom dia pra você.